O K-Pop teve uma ascensão meteórica ao longo dos anos. E com a cada nova geração de grupos, a estrela fica mais brilhante, provando assim que realmente a música transcende as barreiras da linguagem. Hello, Dorama Evers! Eu sou Adriana Naclis, e no vídeo de hoje eu vou falar sobre algumas colaborações do K-Pop com artistas do Ocidente. Colaborações que acabaram abençoando a gente com músicas que agora são essenciais em nossas playlists. Mas antes disso, lembrando que se você quer ver mais vídeos como esse, não se esqueça de se inscrever no canal. Além, é claro, de curtir e compartilhar os nossos vídeos. Agora vamos dar uma olhadinha nas colaborações do K-Pop com o Ocidente. Céu, Pink na área! Doce, divertido e cativante. Ice Cream é um hit! Embora as músicas do Blackpink sempre tenham pedaços em inglês, Ice Cream se destaca por sua letra ser na maioria em inglês. O que torna mais fácil para os fãs internacionais dançarem junto com a música. Não que ter letras em coreanos tenha sido lá algum motivo para nos impedir. Foi muito bom ver as garotas do Blackpink cantando em inglês tão extensivamente. Especialmente porque suas vozes quando elas cantam em inglês soam um pouco diferente do que quando elas cantavam em coreano. As partes de Selena Gomez se encaixam perfeitamente na melodia. Seu estilo vocal suave se encaixa perfeitamente em Ice Cream. Será que algum dia vamos ver elas cantando ao vivo Ice Cream juntas? Eu não sei, só sei que quero! E como esquecer de Kiss & Makeup, da Dua Lipa. Colaboração da cantora com o Blackpink. Para uma edição completa relançada do seu álbum de estreia. Essa tocou muito nas rádios. Divertida, alegre e tão cativante. Boy With Luan foi um dos lançamentos de destaque de 2019. Certificado de platina. A faixa Funk Pop tem muito colorido. Achei que a contribuição da Halsey foi uma edição interessante. O vocal meloso seguido pelos versos de rap criaram um contraste viciante. Como o BTS é super conhecido por suas coreografias, é óbvio que a Halsey se jogou. E olha que ela se saiu super bem. Afinal, a cena de dança coletiva deles foi épica. Você sabia que o cantor Love é um arme? Pois é. O cantor é um grande fã de K-pop e é super engajado nas suas redes sociais. Ele produziu a música Roo com a colaboração do Jimin e do Jungkook do BTS. E o resultado não poderia ter sido mais incrível. O DJ Steve Aoki é outro artista que teve não só uma, mas duas colaborações com o BTS. E pessoalmente, Mik Drop é uma das minhas favoritas. Nós mal tivemos tempos para nos recuperar da mixtape incrível de Mik Drop. E eles repetiram a parceria com o Waste With Young, que eu amei. Curiosidade, o clipe da música conta com a participação de Ken Jeong de Se Beber Não Case, além da irmã do Steve Aoki e do próprio. Quem também teve um feat com o BTS foi a rapper Nicki Minaj. O grupo relançou uma versão nova de Idol com a participação dela. Quem será o próximo artista a fazer uma colab com o BTS? Eu tenho alguns palpites. E vocês? Let's Shut Up and Dance, como o nome da música já diz, é uma música para se levantar e dançar. A música tem uma vibração sombria e sexy e foi perfeitamente completada pelo videoclipe da música. A colaboração do K-pop e o Ocidente se dedicou a celebrar a dança e os dançarinos. E como isso se sobressai sobre as culturas. E o videoclipe mostra isso perfeitamente em sua fotografia, mostrando desde o colorido da Jamaica ao centro de Seul. E vamos ser honestos, como você poderia ter uma música para inspirar as pessoas a se levantarem a dançarem sem as lendas da dança que são Light do Exo e NCT 127. Stevie Aoki também é um K-popper. Porque Play It Cool tem assinatura de Stevie Aoki por toda a parte e nós agradecemos por isso. A música é perfeita para dirigir, como a Aoki prova no início do videoclipe. As vozes suaves do Monsta X se fundem com a batida. E quando o baixo cai, você não consegue evitar de ficar viciado. E gente, eu amei a cena de dança do Monsta X. Ela meio que dá uma quebrada no tom sombrio da música, fazendo a gente girar de uma cena relaxada em um bar para uma cena de dança em um salão mal iluminado. E não podemos esquecer de Frit Montana. O rapper participou da música How Do You Love do Monsta X, resultando em uma música super gostosinha de ouvir. How do you love? How do you love? Um dos trabalhos solo do Jackson do GOT7, diferente game, é especial. Não apenas porque é uma colaboração, mas por causa das referências interculturais que foram mostradas ao longo do clipe. Nele, o rapper faz questão de destacar como sua carreira e seu trabalho ultrapassaram as fronteiras culturais com GOT7 e Tim Wang. Ao lado de Gutman, temos uma faixa otimista e animada que exalta as realizações de ambos. Jackson ainda também tem um feat com Galantz, um grupo de música eletrônica de Estocolmo. Na faixa Piri Please, a música é perfeita para a gente se jogar na pista. E esse foi o vídeo de hoje. Se você ficou comigo até agora, não se esqueça de deixar o seu like e comentar que outras colaborações de K-pop e Ocidente você espera ver no futuro nos comentários abaixo. E se você quer ver mais conteúdos como esse, não se esqueça de se inscrever no canal. Tchau!